Boas pessoal de aqui, falafelmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal de a Hello Neighbor Olá vizinho, estamos aqui pessoal porque hoje eu não estava à espera disso, é uma beta 3 A última beta antes do lançamento e eu não sabia que isto ia ser lançado Mas pelo que eu sei pessoal existe um boss Finalmente colocaram um boss no jogo pessoal, este vai ser um vídeo curto Eu ainda coloco hoje outro vídeo pessoal porque isto saiu há 30 minutos atrás Eu ainda coloco hoje vídeo novo se vocês quiserem Deixem um super gostei embora, tenta chegar aos 2000 gostei em primeira hora Ei estamos dentro da casa pessoal, este é o inicio desta vez A intro está toda diferente e tudo mais Mas é de mostrar, tem aqui um quadro e tudo mais E agora temos uma porta Ok? Isto é interessante nós não tínhamos, ou se tínhamos não abria Agora já funciona, isto também está diferente Isto tem coisas agora Ok pessoal, vocês querem ver? Tinha tanta coisa agora aqui dentro, suponho meu Tinha champanhe Pessoal, eu tenho a certeza que nós vamos encontrar coisas novas e existe um boss Novo supostamente, interessante Portanto nós vamos tentar descobrir isso, ponho meu Ok, vamos entrar pessoal pela casa Eu tenho a certeza que vocês querem ver se realmente é algo objetivo Isto está diferente Ok, será que ainda está ali alguma coisa nesta parte? Exatamente Ok Eu estou a ouvir um barulho estranho aqui Não sei se é isto, mas vamos tentar desligar Estão a ouvir uma coisa qualquer, é nova? Vamos a só ouvir alguma coisa aqui deste lado Oh my freaking God Ok, vamos tentar isto Oh, por que não? Coisas novas é o que nós queremos ver pessoal Uma coisa de segurança qualquer Eu preciso de um Eu preciso de atirar alguma coisa Eu não sei onde é que ele está sequer pessoal Essa é outra coisa Onde é que o vizinho está? Ah, é passado que ia morrer pessoal Eu não quero morrer, nós estamos bem Vamos só levar aqui alguns itens só para partir janelas e tudo mais Porque não? E já vê... Ah, não, 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 não Espero que ele não consiga subir Não, corre fera Ele está a fazer sons novos Ok Ótimo Eu não sei oque é isto só Mas tem aqui qualquer coisa para desligar Desligamos Ótimo ele está a fazer sons novos o vizinho ok isto é tudo completamente novo para mim pessoal e lá está eu quero colocar este vídeo o mais rápido possível para vocês quero tentar ser dos primeiros mas obviamente que é impossível mas lá está portanto eu hei de trazer mais móvel portanto não se preocupe ok eu não sei o que fazer pessoal tem aqui uma televisão ele está a gravar tudo o que nós fazemos é esse o segredo? se calhar ele é realmente mau e não bom como eu pensava ok eu acho que não posso fazer mais nada por aqui pessoal nós podemos no entanto atirar isto para ali e fazer algo assim não ok eu tentei ok o que é que eu posso fazer mais? ele tem sons novos isto é brutal é tudo completamente novo agora já devemos ter todos os pesadelos desbloqueados ou entrar já devemos ter novos pesadelos basicamente isto também está diferente já não podemos disparar por ali ou algo assim vou tentar entrar mesmo pela porta principal ok vamos só ver o que é que nós temos de novo acho que isto acho que isto está tudo novo isto tem esturas e tudo mais certo? ou será que eu estou a ficar louco? ficar tudo louco pessoal mas este jogo está está completamente diferente olha para isto as próprias grelhas eles fizeram um bom trabalho bom trabalho Tiny Builder não estava nada à espera eu só espero que no entanto no relançamento oficial pessoal tenha coisas novas e interessantes portanto ok vamos fazer aquela coisa já sabem pessoal entrar aqui pegar esta chave vamos tentar ir para aquele lado pessoal só para ver o que é que nós encontramos a mexer algo novo ah ok eu não sei lá está se há algo novo aqui parece que tem texturas novas tem aqui tipo um mapa novo mas eu não sei se tem algo novo novo entre aspas eu não sei se as casas também são diferentes eu lá está é uma coisa que nós iremos descobrir eu estou tentando prestar atenção a tudo pessoal se calhar já me falhou qualquer coisa mas ei estou a tentar está novo oh eu estou preso eu fiquei preso para alguma razão eu não sei o que é que isto significa pessoal mas agora dá para clicar talvez nunca tenha tido um ok um significado vamos tentar entrar aqui pessoal ver também isto está aqui uma nova chave ok uma nova chave mas é estranho porque ela está fechada está trancada nós não podemos ativar isto e está ligado a isto que eu não faço ideia o que é que é mas esta porta agora está aberta logo isto estava desfechado pessoal isto é uma nova área do jogo completamente eu sinto um bocado de mal por estar a mostrar tudo isto é mais no aspecto pessoal aha what the hell isto tem tanta coisa nova ah isto é a coisa que está aqui agora do outro lado isto está tudo completamente diferente do jogo temos uma bola de basquete no entanto temos aqui uns binóculos podemos sempre utilizar e eu não sei se aqui há alguma coisa mais importante ou empolgante eu suponho que nós podemos tentar clicar ali não funciona claro mas o que é que acontece se nós clicarmos ali não funciona também isto é estranho demais só eu não faço ideia o que é que nada disto significa pelo menos agora ainda vamos tentar descer aqui ótimo estamos aqui agora temos aqui aha outra passagem isto está completamente diferente isto é aquela parte só que vocês já conheciam mas agora está renovado e esta parte agora vocês viram a mexer certo eu não estou a ficar louco estava a subir mas agora parou ok já não tem aqui aquilo que nós tínhamos antes eu espero que eles renovem sempre pessoal tudo isto ah what será que nós temos que virar a cara pessoal e depois espera é quando nós viramos acho eu o rabo 3 2 1 não não funcionou eu não sei o que é que isto significa eu não sei nada do que é que isto significa mas será que isto agora é diferente vamos tentar ver pessoal se nós viemos para aqui e atirarmos uma caixa ou atirarmos outra caixa este é um dos um dos pesadelos que agora está diferente a parte interior eu não sei mas vocês viram que estava diferente já não está bloqueada a passagem de alguma forma e pessoal se vocês olharem lá para cima não sei não sei que não dá para ver muito bem ah isto está diferente também eles estão a fazer uns sons estranhos poupem a minha vida ok vamos tentar correr vamos tentar fazer o mesmo truque pessoal e ver se nós temos agora ah ah se está para acabar este jogo da mesma forma do que antes ou se está corrigido basicamente exatamente igual ah não por favor isto devia parar pessoal isto devia parar quando eu paro algo assim certo ok será que podemos apanhar isto apanhámos eu estou com medo ok rápido coloca aqui não rápido fere entrámos ok mas eu não consigo fazer nada agora eu acho que eles corrigiram-me só agora já não podemos passar aqui não porque ok podemos passar por aqui talvez talvez aqui oh fere ah não por favor deixa-me passar eu quero comprar isto não 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 ok eu salvei-me será que eu já descobri um novo banco espera agora abre a porta abre-se eventualmente se calhar lalala por favor abro uma porta eu queria passar vamos ir por agora pessoal isto parece que está tudo melhor eu hei de fazer isto noutra altura vocês certamente querem ver mais coisas da casa e tudo mais portanto lá está mas é o que eu estava a falar agora tem esta passagem eu não vou entrar porque isto vai ativar mas depois de nós completarmos podemos ir para aquele lado que eu acredito certamente vai ter novas a sério a sério a sério julgo obrigado ahhh ok vai ter novas coisas basicamente isso é empolgante saber tem ali outra vez aquela parte que é estranha demais também tem aqui isto nós podemos ativar o comboio que é uma parte importante suponho meu e lá está tem tanta coisa o comboio também está diferente pessoal e isto eu não consigo passar agora aqui problema ok nós vamos ter que descer estamos vivos e morremos isto é tanta coisa nova vejam para aqui eu nem tinha mostrado tipo o exterior isto é novo acho eu exatamente acho eu tem ali uma coisa maior tem aqui esta coisa aqui pessoal também já temos agora o carrinho a andar de um lado para o outro super empolgado pessoal ok isto vai ser interessante isto vai ser super interessante não oh o espaço agora está diferente também corre feno nós não queremos ser apanhados basicamente isto também agora nós temos que ativar aquilo de alguma forma isto vai ser empolgante nós podemos sempre ir por aqui também ok passar aqui para este lado só para ver o que nós temos deste lado ok nós temos aqui esta passagem já sabemos e temos aqui isto eu não sei como é que isto funciona parecia-me ter um botão aqui mas eu acho que não é um botão mas também está totalmente diferente lá está pessoal eu vou tentar trazer talvez se não for hoje amanhã vai ter tipo dois episódios deste jogo lá está eu espero que significo no entanto que na versão final vai ter muitas mais coisas novas também mas vamos terminar por aqui pessoal muito obrigado pela vossa companhia espero que vocês tenham curtido digam o que é que vocês acharam se quiserem ver mais super gostei pessoal e super empolgando porque é uma coisa que lá está eu já vi tipo nas imagens eu não mostrei hoje mas existe um novo vizinho gigante é o novo boss do jogo eu vou mostrar talvez amanhã pessoal portanto fiquem atentos muito obrigado pela vossa companhia um abraço e até à próxima é o a e e e e e i e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma